Olá, vamos falar de análise de balanços, análise de balanços voltadas para investimentos em ações, para quem pretende investir em ações ou já está investindo em ações, quer saber a respeito das empresas, então nós trazemos para vocês aqui toda a análise das demonstrações contábeis com base na última demonstração apresentada pelas empresas agora no dia 30 de junho, o balanço do segundo trimestre de 2023 e através dos números vamos entender como é que vem sendo o desempenho da empresa. E hoje nós vamos trazer mais uma empresa do setor financeiro, estamos falando aqui do Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul que já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações até atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos. E no caso, quem sugeriu o Banrisul foi o meu amigo Sérgio Pius. Ô Sérgio, que bom ter você conosco, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão, prazer poder atender, é um prazer poder atender a todos vocês. E caso queira também outras empresas, é fácil, basta entrar aqui. O canal Silva Zegrafe manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like, vem junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Conhecimentos esses que inclusive estão disponíveis lá na plataforma Hotmart, no nosso curso de análise de balanços e também no nosso curso de evaluation, lá na plataforma Hotmart. Você aprende de uma forma rápida, simples, didática, como que nós fazemos todo esse processo de análise e interpretação das demonstrações, pra verificar se uma empresa está vindo bem ou não, como que está a situação de cada empresa. E tudo isso você pode aprender com um custo muito baixinho, com direito ao material de apoio e toda assistência que nós estaremos lhe proporcionando. Então espero vocês, inclusive no vídeo aqui na descrição, tem o link de acesso que você pode clicar ali e acompanhar o nosso curso de análise de balanços para investimentos e também de valuation, lá na Hotmart. Espero vocês por lá também. Mas o Banrisou, que a gente já retratou, inclusive no final do vídeo, que eu vou deixar o link aqui pra você acompanhar a história, caso queira acompanhar toda a história, que é uma história fantástica. Começa lá em 1928 com o Getúlio Vargas, né? E aí o Banrisou começa ali apenas no Rio Grande do Sul e depois daí já se espalha também pra outras localidades, um banco que cresceu ao longo de todo esse período. Tanto é que o banco tem 495 agências, mais de 10.700 colaboradores trabalhando dentro do Banrisou e também tem mais de 1.054 postos de atendimentos também espalhados aí pelo Brasil. Então toda a história, caso você queira acompanhar toda a história do Banrisou, você pode acompanhar no final do vídeo. Hoje nós vamos nos concentrar mais aqui nas demonstrações contábeis que foram divulgadas agora referentes ao segundo trimestre e, para tanto, eu trouxe pra vocês o balanço de 2019, 2020, 2021, 2022 e do primeiro semestre de 2023. E através dos números a gente vai poder acompanhar como que vem sendo ano a ano o desempenho do Banrisou pra você poder saber se está bem, se não está bem, se vale a pena investir ou não. Então você vai poder acompanhar toda a análise através das demonstrações que estamos trazendo pra vocês. Então vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisou, S.A. E como eu falei pra vocês, trouxe aqui toda uma base histórica desde 2019 pra que possamos entender o que é o banco através dos seus números. A começar pelo ano de 2019, aqui dentro do ativo nós temos todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio do banco. E esse patrimônio todo totalizava lá em 2019 82 bilhões de reais. E naturalmente como todas as empresas do setor financeiro, elas têm a maior parte desse valor sempre aqui no capital de dinheiro, no ativo circulante, que vem a ser justamente os recursos que serão girados na mão dos clientes pra poder proporcionar a receita e consequentemente gerar os resultados da atividade da empresa. E desse total de ativo aqui, 80 milhões estava canalizado para ativo circulante, 97,9%. A empresa fechou com um volume de caixa de 2 milhões, 173 milhões e 74 bilhões em ativos financeiros. E aí o que são esses ativos financeiros? São todos os recursos que estão na mão dos clientes do Banrisul. Então o recurso que entra no caixa do Banrisul, o Banrisul empresta para outros clientes, ele também faz as suas aplicações justamente para poder gerar a sua receita. Já no ano de 2020, o Banrisul dá um salto, ele vai para 92 bilhões de reais. E desses 92 bilhões, 90 bilhões está lá no capital de giro, 98,1%. Aumentou o volume de dinheiro em caixa para 6,9 bilhões, dinheiro esse que ainda não foi parar na mão dos clientes. E aí temos aqui os ativos financeiros, 79,908 bilhões. Ao entrar em 2021, o Banco da Mais, um salto vai para 105 bilhões de reais. E agora o capital de giro totaliza 104,105 bilhões de reais. 98,4% a representatividade. Mantenha um volume de recurso superior a 6 bilhões em caixa. E aumenta aqui os ativos financeiros para 93 bilhões de reais. Ao entrar em 2022, mais um salto agora vai para 113 bilhões de reais. Todo ativo do Banrisul. E desse valor, 112 bilhões ativos. Circulante, capital de giro, 98,6%. Diminuiu o volume de dinheiro em caixa para 3,4 bilhões, porém aumenta aqui os ativos financeiros para 104 bilhões. E aí, passados seis meses, agora em junho de 2023, o Banrisul fecha com 117 bilhões de ativos. E o capital de giro, 115 bilhões, mantendo os 98,6%. Melhorou e aumentou um pouquinho mais o volume de dinheiro em caixa para 5,5 bilhões. E aqui, uma pequena elevação nos ativos financeiros para 105 bilhões. Então, olhando só esse ativo do banco, vemos que o banco vem com 82, para 92, para 105, 113, 117. O banco vem numa crescente. E esse crescimento todo, naturalmente, se dá através desse aumento aqui de ativos financeiros. 74, 79, 93, 104, 105 bilhões. É natural que todos esses recursos que o banco tem para girar, naturalmente, que a maior parte não é dele. Então, onde que nós vamos ver essa informação? Vamos ver aqui no passivo. Então, no passivo, o que é do banco mesmo? 7,806 bilhões lá em 2019. 9,5% do patrimônio do banco é capital próprio. E 74 bilhões é capital de terceiros, 90,5%. E esse capital de terceiros, ele sempre vai ser representado aqui por um valor mais expressivo nos passivos financeiros, que vem a ser justamente o dinheiro agora que os clientes depositam, que os clientes aplicam no Barre Sul. Então, quando você abre uma conta, quando você aplica num banco, você vira uma dívida para o banco. E aí, você vai aparecer aqui como um passivo financeiro. Esse dinheiro que você depositou ou aplicou no banco, entra no caixa do banco. E aí, ao entrar no caixa do banco, o banco, o que ele tem que fazer? E emprestar para outros clientes para poder gerar a receita na intermediação financeira. Então, é normal da atividade bancária ter um volume de endividamento extremamente alto. E no caso do Barre Sul, 90,5%. Já em 2020, 84 bilhões de dívidas, 91,1%. A maior parte, passivo financeiro. Passa mais um ano, chega em 2021, 96,680 bilhões de dívidas, 91,4%. 91 bilhões é de passivo financeiro. E assim também em 2022, quando a dívida pula para 104 bilhões, 91,6%. Sendo que 98 bilhões é passivo financeiro. E agora, seis meses depois, em junho, 107 bilhões de dívidas, sendo 101 de passivo financeiro. Então, é normal dos bancos terem um nível de endividamento extremamente alto assim. Por quê? Porque ele capta dinheiro de clientes para emprestar para outros clientes. E quais os resultados que o banco gerou ao longo desse período? Lá em 2019, ele teve uma receita na intermediação financeira de 8,1 bilhões. Em 2020, ali até em função da pandemia, essa receita caiu para 6,6 bilhões. Já em 2021, recupera um pouquinho para 7,3 bilhões. E agora, em 2022, aí sim que ela dá um salto. Vai para 13 bilhões de reais. E agora, em junho, seis meses, nesse ano de 2023, acumula 7,213 bilhões. O que, projetado para 12 meses, daria em torno de 14,5 bilhões de receita projetada para 2023. Mas, mais importante do que a receita, é esse número aqui de baixo. O lucro líquido. 1,2 bilhão foi o lucro do Banrisul em 2019. 619 milhões foi o lucro em 2020. 1,8 bilhão em 2021. Em 2022, mesmo com esse crescimento em receita, o lucro ainda cai para 842 milhões de reais. E agora, em seis meses do ano, acumula 472, nos dando aí uma projeção de, pelo menos, uns 950 milhões de lucro para o ano de 2023. No caso do banco aqui, naturalmente, a gente não traz índices de liquidez e endividamento, porque são todos vistos aqui pelo próprio balanço. E a rentabilidade, a gente sempre vai observar aqui por esse número. 15,5%, que foi a margem líquida, o que sobrava para o banco de tudo aquilo que ele gerava de receita. 9,3% em 2020. 14,7% em 2021, 6,5% e agora 6,6% é a margem que o banco tem nas operações que ele faz. Mas o que eu trago para vocês aqui nesse quadro, alguns indicadores relacionados às ações, onde uma ação do Banrisul é a ação da preferencial, naturalmente, porque é a ação que circula no mercado, já que as ações ordinárias nós temos um volume muito baixo. Então nós temos aqui, a cada ação valendo R$ 23,36 com base no patrimônio. Porém, o valor de mercado para você comprar uma ação do Banrisul hoje, ela vale R$ 12,24. Então reparem que o valor de mercado está bem abaixo daquilo que o banco efetivamente vale. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,52, mostrando que as ações do Banrisul são vendidas com deságio de 48%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 2,01, o que gera para o acionista um ganho de 16,42%. Portanto, se você comprar uma ação do Banrisul a R$ 12,24 e o banco mantiver o lucro que ele vem gerando, você terá uma rentabilidade de 16,42%. Dividendos por ação em 2023, o banco distribuiu até agora R$ 0,91 a título de dividendos e a relação preço barra lucro fecha em R$ 0,609. Isso quer dizer, pouquinho mais de 6 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pelo banco. Free floating, 94,34% das ações são negociadas livremente na bolsa, as ações preferenciais, já que as ordinárias nós temos um volume muito baixo, apenas 1,87%, já que o banco tem praticamente todo o seu controle na mão do governo do estado do Rio Grande do Sul. E o índice da Basileia do Banrisul é de 16,7%, lembrando que aqui no Brasil o índice tem que ser superior a 11% e o do Banrisul está bem acima desse valor ali. E aproveito também e trago esse gráfico aqui mostrando o comportamento do valor das ações do Banrisul ao longo dos últimos 5 anos. Então, lá em 2018, as ações eram vendidas ali na faixa de R$ 15,00. Ainda em 2018, as ações disparam para R$ 24,00, entra 2019 e começa um processo de queda ali até que chegar a 2020, quando vem a pandemia. Aí a ação despenca para R$ 12,00. Na sequência, ela recupera pouca coisa ali, R$ 13,00, R$ 14,00, e vai oscilando até que chega a 2022, num nível mais baixo ainda, R$ 9,60. E passa 2022 ali com algumas oscilações e entra 2023 praticamente nesse patamar R$ 9,60, R$ 9,70. E agora, durante 2023, ela ensaiou ali uma alta ali na metade do ano, chegando a R$ 15,00, e agora ela voltou a cair, trafegando agora no dia da gravação desse vídeo, na faixa de R$ 12,24. Então, por aqui você vê, quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor, e como que vem se comportando o valor das ações do Banrisul S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul S.A. Agora você já conhece, né? Inclusive, no final do vídeo aqui vai ter toda a história. Se você quiser, clica ali no link que eu vou deixar no final do vídeo, você acompanha toda a história que já foi contada em vídeos anteriores, né? E aí, o importante é saber como que está a situação econômica e financeira do Banrisul. Falar em Banrisul, um grande abraço para todo mundo aí do Rio Grande do Sul, que sempre está conosco aqui no canal Silas Negra, meu amigo Isair Cruz, Fábio Simões, enfim, tanta gente aí do Rio Grande do Sul, que sempre está conosco aqui. Agradeço imensamente o carinho e o incentivo de vocês. E ao analisar todas as demonstrações, o que nós queremos enxergar dentro dessas demonstrações? Primeiro passo, quando você investe em ações ou pretende investir em ações, a ideia é o que é? É ter retorno. É o retorno que vai fazer com que o nosso patrimônio possa crescer. Mas o retorno só existe se a empresa na qual você vai investir for lucrativa. Então, a gente vai acompanhar como que vem sendo a lucratividade e os índices de rentabilidade que essa empresa apresenta. Naturalmente que um dos problemas que nós temos nos investimentos é o risco que nós corremos. E o risco o que é? A empresa quebrar. E aí a gente vai acompanhar a situação financeira e também a parte do endividamento, que são dois fatores que interferem ali para o fracasso de uma organização. Então, nós vamos acompanhar como que está a situação financeira de endividamento. E aí, através dos índices fundamentalistas que eu apresento aqui, que você também busca em qualquer site, através desses índices a gente vai verificar se é caro ou se é barato naquele momento comprar a ação daquela empresa. E aí, com base em todas essas informações, o seu processo de decisão sempre será mais consciente. E aí, consequentemente, nós teremos aqui uma segurança maior na hora de fazer investimento, reduzindo os riscos e ampliando as possibilidades de retorno. E só assim é que nós vamos poder construir um patrimônio para lá na frente termos uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês!